Música Nesta quarta-feira o Rio Negro já ultrapassou os 29 metros e já se aproxima da marca histórica de 1999 Quem passa pelo local até se arrisca dar palpites se as águas vão alcançar a cheia de 2012 Eu creio que passa, eu acho que vai passar Então o que o senhor acha isso? Conta das chuvas? Ainda tem quase um mês para encher ainda Enquanto uns ficam na expectativa de um novo registro histórico outros estão em alerta O Jones, por exemplo, teve que comprar madeira para construir uma ponte de acesso à própria casa e a dos vizinhos Uma alternativa, já que segundo ele a estrutura montada pela Defesa Civil oferecia riscos a quem passa no local E essa ponte que eu fiz aqui ainda foi a madeira da minha cozinha que está caindo lá de trás O rapaz ainda ajudou a fazer, ainda paguei para fazer ainda Rosângela e Glaucia compartilham da mesma preocupação Elas são vizinhas há mais de 40 anos e estão acostumadas com a cheia Para elas, a deste ano parece que vai ser muito mais severa Isso é fato, a gente já passou por isso E ela já entrou aí e ela vai entrar de novo A cheia desse ano, com certeza, como todo mundo já está sabendo está sendo e vai ser mais severa ainda E a gente passa por isso todos os anos E nós moradores é que sabemos o que nós estamos passando Nós moradores que vivemos nessa situação é que sabemos o que passamos Glaucia também mostrou a casa do pai O local foi engolido pela água rapidamente E não tem nem madeira para a gente fazer a ponte daqui até lá, aquela parte de alvenaria Então não tem como ele ficar aqui Porque não é só a maromba Tem a situação dos vasos sanitários, das pias que entopem tudo Não tem condições, entendeu? A gente tem que dar um jeitinho daqui e dali para sobreviver Além do São Jorge, outros 14 bairros da área urbana e 17 da zona rural de Manaus estão sendo monitorados pelo Comitê de Pronta Resposta da Operação Cheia 2021 Por conta das mais de 8.400 famílias afetadas o prefeito Davi Almeida viajou a Brasília e pediu apoio ao Secretário Nacional da Defesa Civil E nesta quarta, decretou oficialmente a situação de emergência na capital amazonense Nós temos três meses ainda com o rio cheio e nós solicitamos essa ajuda e acredito que nos próximos dias com a decretação, em 72 horas no máximo nós venhamos a acessar mais recursos Todos os recursos que estão sendo empregados até agora são recursos da Prefeitura e o Ministério do Desenvolvimento Regional através da Secretaria Nacional de Defesa Civil possibilitou, assinou com a possibilidade de liberar recursos então com essa decretação de estado de emergência esses recursos podem vir de uma forma mais rápida Após decretada a situação de emergência vai ser possível fazer a compra de kits de ajuda humanitária, alimentos e até o aluguel de ambientes para abrigar as famílias mais afetadas Além disso, também está prevista uma descontaminação dos locais mais atingidos pela capital amazonense Por sinal, dos recursos que eu fui acessar em Brasília eu já posso adiantar o empréstimo que nós vamos fazer que a Câmara autorizou de 470 milhões nós vamos entrar no Igarapé da Redenção nós vamos entrar no Igarapé da Margarianos Barata lá no Crespo, entre o Crespo e o São Lázaro nós vamos fazer uma intervenção ali na Rua 13 de Maio, na Colônia Oliveira Machado onde precisa fazer uma intervenção para finalizar o transbordamento do Igarapé que passa na 13 de Maio que ainda não foi concluído foi concluído, porém não dá vazão suficiente nós vamos fazer ao menos nesses três Igarapé nós estamos já pontualmente já com recursos carimbados Se você quer ficar por dentro de conteúdos como esse e muitos outros exclusivos já curte, compartilha e se inscreve no canal Inscreva-se